Magalida Magalida, Magalida Diz-me aonde estás Magalida, Magalida A saudade tem mais A guerra já acabou A guerra já acabou Margarida Sei que esperaste demais Eu te amo Magalida, Magalida Eu gosto muito de ti A guerra já acabou Magalida Magalida, Magalida Quento por mim Eu fui no Longói Cubiei Camacupa Cubenguela Foi no Amuê Nada Não teve minha vida Margarida O século lá do Kimwe Me disse Que foste embora chorarei Triste a chorar Margarida Eu já cheguei Magalida, Magalida 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 A guerra já acabou Quentúculue é Magalida Magalida E mamá Quentúculo é Magalida 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 E mamá Quentúculo é Magalida, Magalida Eu gosto muito de ti Magalida, Magalida Meu coração tá sofrer Ai, Magalide, Magalide, mamãe, cuente o pulo 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 Este é o bairro a ser preparado e parar Eee, 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 Eee Eee, Eee, Eee Fofa! 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 Margaride, 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 Margaride Toda a civilização no meio do mousseque Mas o mousseque vai se preparar Vai invadir o salão agora O que? O que? Vem, vem, vem Vem, vem Ah, cadê o Martins? Ah, se põe, xe Aí Camino Magoji Esse é o bandinho do Langele Aguante, 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 aguante Essa cordeira é poeira Hoje no asfalto passa de poeira Sim, 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 sim Pô, 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 pô Uau, ué Uau, ué